Muito prazer, meu nome é doutora Vanessa Brandalize, eu sou cirurgia plástica formada pela USP, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, trabalho num consultório particular em São Paulo e em Campinas e tenho muito prazer de já ter modificado pelo menos um pouco mais de 5 mil vidas. O mais importante de tudo é mostrar um pouco de como a cirurgia plástica pode ser, como trabalha esse consultório a minha equipe e qual é o espaço que a gente trabalha. Não podemos esquecer de jeito nenhum que importante na cirurgia plástica é transformar a sua vida, é fazer você viver em paz com o seu espelho, é melhorar a sua autoestima, é fazer você ter prazer em vestir calcinha e sutiã todos os dias da sua vida. Pra isso, a coisa mais importante que tem é você escolher um bom profissional, que seu santo tem que bater com o santo do médico, não tem jeito, siga sua intuição, sente o cheiro, pergunta pra quem já fez, corre atrás, pesquisa. É importante que a gente faça as pazes com o espelho, mas que você se sinta traduzida, você se sinta entendida, você fale, essa pessoa me entendeu e o que ela pode me oferecer é o que eu estou buscando. Você não pode ter super expectativa, tem que ser uma pessoa que fale a sua língua, pode falar palavrão, pode falar bacharia, que entenda o real motivo de você fazer cirurgia. Não esquecendo nunca que a cirurgia plástica ela é uma cirurgia pra você e pra mais ninguém. É você que dorme com você, é você que vive com você e não existe nada mais importante do que gostar de você, do que se amar. E aí